É férias de São Nicolás. Já sábado e sábado de novembro, nós vamos celebrar as duas edições e é férias tão gostosa. Fora o dia sordem, ainda tem cinco horas da tarde. O Gopi vai ganhar de férias, quando o povo ganha um prêmio atractivo. Vai ganhar de maneira Frog Jump, Lasso de Bull, Dart, Tirableck e Opi Mas. Para ir com a maneira sempre bom surtir. A entrada está completamente grátis. Vim com a família e desfrutem junto com São Nicolás e Subitnã. Vim a portada de Saróide no Sturzo Parque de Beste Nacional Curaçao Zoo. Rumbo para o seu dia 75 aniversário. Nosso trabalho já sábado de novembro de 10 horas para 5 horas da tarde. Aia na Curaçao Zoo.